Foi jogador de futebol, era um jogador que sempre, aqueles caras que causavam, sabe? Invocado. Invocado, gostava de brigar com o árbitro, era sempre expulso, fazia brincadeira com o adversário, não respeitava os caras, sabe? Ele era assim, da pavirada mesmo. Mas se transformou num treinador muito flexível, muito interessante, porque não dá pra você enquadrar o modelo de jogo, as ideias dele num molde. Ele é tudo assim, mas não. Ele é o cara que gosta de jogar em linha alta, eu gosto de jogar em linha baixa, eu gosto de jogar com a posse, eu gosto de jogar no contra-ataque. Todas as plataformas táticas ele usa, todas. Linha de 3, linha de 5, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3, ele joga de todas. Então, o que eu entendo disso? O que é o lado positivo pro galo? Ele é um cara que talvez vai se adaptar, ele tem recursos pra se adaptar ao que o elenco que ele tem em mãos. Não é aquele cara que você fala assim, pô, não, ele só sabe jogar desse jeito e os caras vão ter que se adaptar ao que ele pensa, ao que ele quer. Não, talvez como ele tem tantos recursos, ele vai poder fazer com que esse atlético funcione, que já é um time que já tá mais ou menos encaixado. A magia aqui é fazer esse encaixe e dar uma evoluída, porque o galo já tá jogando super bem. Então, talvez o que ele tenha que fazer é muito isso, é corrigir algum que outro detalhe, fazer os caras acreditarem nele, jogar por ele, fazer com esse bom humor que ele tem, ele tem um alto astral, é um cara que tá sempre assim, pra cima, né, apesar dos problemas que ele teve na vida, com a família e tal, que todo mundo já conhece, mas é um cara que é muito positivo, assim. Talvez até por isso mesmo, né. Então, ele contagiando o grupo, ele passando essa ideia de positividade, ele é um treinador que a gente não pode dizer assim, pô, ganhou muitos títulos importantes, ele ganhou com o Cacaf, né, com o Monterrey, que é um time de torcida grande, mas ganhou um título continental. Então, dizer que ele não vai levar o galo a Libertadores seria equivocado, porque ele tem condição de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe que Mohamed que vai tá aí, se é um cara mais, que vai dar conta dessa pressão, porque também ele tá pegando o Atlético no melhor momento da sua história, e aí, se vai ter uma pressão danada, se ele vai aguentar isso, ou se ele vai ser um treinador que, bom, vai fazer ali o feijão com arroz, e é isso, e deixa os jogadores jogarem. Vamos ver. Estamos vendo imagens aí do El Turco, da TV Galo. Bonita imagem. Cara estiloso pra caramba, né, invocado, tem as tatuagens ali. Tem pinta de jogador. Tá lembrando o Sampaoli, só que com um pouquinho de cabelo. E algo que vai muito ao encontro do que você falou, Guilfe, eu vi uma fala dele esses dias, que ele disse que a ideia de jogo dele, se modela muito mais pelos jogadores que ele tem à disposição. Então, acho que isso é algo positivo aí pro torcedor do Galo, pra ter esperança, porque ele sabe que ele tá chegando num time que vem de uma temporada espetacular, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele não vai querer mudar tudo e colocar o estilo dele de qualquer maneira. Ele vai se moldar com as peças que o Atlético Mineiro tem, e vai tentar dar sequência em uma grande temporada. Uma curiosidade legal dele é que ele levou o Tijuana, México, em 2013, pra primeira Libertadores do time. E jogou contra o Galo, sim. E, além de jogar contra o Galo, foi o time que tirou a invencibilidade do Corinthians, que tava desde 2011 sem perder. 2011 perdeu pro Tolima, passou 2012 inteiro sem perder. Foi perder pra ele. Vamos ver como ele vai montar esse Galo. O Galo que perdeu o Diego Costa, né? Perdeu também o Junior Alonso. Tá trazendo o Godin, Vitor Mendes de volta, Guilherme Castilho, Ademir, Fábio Gomes. Vamos ver como o El Turco vai se sair no Galo. Bora fechar com o nosso último assunto. Vamos falar de Paulo Souza no Flamengo.